Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nicole Cassiano Campos e hoje eu vou estar lendo esta leitura aqui, ó. Minha cama. O autor é o Sérgio Caparelli. Vamos lá? O hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. O hipopótamo, nem ligo, estou lavando o meu umbigo. E lava e nunca sossega, esfrega, esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas, as mãos e diz. Agora eu vou dormir na lama, pois lá é a minha cama. Beijo e tchau.